Eu acabei encontrando a casa do Sonic E eu decidi trollá-lo Aumentando a casa dele lentamente Mas o que ele não sabe É que eu vou aumentar tanto Mais tanto essa casa Que ela vai crescer Infinitamente Ai ai Finalmente consegui a minha casa No mundo normal Na terra E eu vou expandir ela E vai ficar maior do que a minha que eu tenho em Green Hills Eu tenho certeza Bom Já que o Sonic precisa expandir a casa dele Galera Eu vou dar uma grande ajuda pra ele Eu só preciso que ele saia de casa Olha Eu acho que ele foi Precisa de mais madeira pra minha casinha Beleza Então eu vou aproveitar E agora vamos começar a reforma Da casa do Sonic Galera Ótimo Então eu vou vir aqui Pegar isso aqui Perfeito E agora tudo que eu preciso fazer É expandir a casa Um pouco Mais Pra lá Voa lá Olha só Eu acho que eu já expandi Uou Foi metade Agora eu só preciso abrir aqui Essas Abrir aqui Perfeito 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 E voa lá Eu acho que agora sim A casa dele tá ficando bonita Que casa bonita Deixa eu sair daqui Antes que ele me veja Vamos lá Olha só Eu acho que ele tá voltando Ai ai Eu peguei um pouquinho mais de madeira E agora já tô voltando pra minha casa E prontinho Para de... Peraí A minha casa tá maior? Mas eu não fiz isso Caraca Cadê alguém me ajudando? Cara Que beleza Eu nem preciso gastar as minhas madeiras Se bem que tá bem vazia né Ai Eu acho que eu vou ter que comprar uma geladeira Que droga Cara Tá Eu já venho Ok Tá me curto esse tamanho já Então parece que o Sonic Eu vou aumentar mais depois Parece que o Sonic foi em busca de uma geladeira Galera Então Basicamente eu vou fazer isso aqui ó Vou pegar E vou aumentar Mais ainda A casa do Sonic Vamos ver o tamanho que essa casa vai se tornar Ok Vou aumentar mais pra lá Deixa eu pegar Acabar aqui Pegar isso aqui E agora eu só preciso fazer isso aqui ó E dar um comando Bum Nossa Olha só O Sonic já aumentou Literalmente duplicou o tamanho Eu só preciso vir aqui E quebrar Essas madeiras aqui Que é a divisória da casa dele E agora é só eu sair daqui Que ele já tá chegando Ai Deixa eu me esconder galera Vamos lá Vamos lá Ai Prontinho Geladeira comprada E agora gente É só colocar no meio A casinha Peraí Tá maior ainda Ai Cara Isso tá muito estranho Eu não fiz essas coisas E eu não queria que ela expandisse pra trás Ela tá muito larga Quer dizer Ela tá muito comprida Eu queria que expandisse pros lados Ai E agora O que que eu faço Hum Hum Já sei Eu vou chamar o Knuckles Ele com certeza Vai ter alguma ideia Chamar o Knuckles Ok Parece que o Sonic saiu em busca do Knuckles Então agora O que que eu vou fazer Vou deixar a casa do Sonic quadrada Porque ele pediu Para aumentar a casa dele Mas Para os lados Né Então É isso O que eu vou fazer Eu tenho que ajudar o meu grande amigo Sonic Né Então Basicamente Só tô arrumando isso aqui Pra não ter problemas Com a casa Futuramente Galera Então agora Tudo que eu preciso fazer É vir aqui Quebrar isso aqui E fazer Uma pro lado E vamos ver Essa casa se tornar uma casa enorme Nossa Olha só isso aqui Agora só preciso Literalmente Limpar Aqui dentro Né Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu ir lá Aqui no final E Beleza Agora só dar um comando E voa lá A casa do Sonic Ficou enorme Agora deixa eu Deixa eu vazar Que ele já deve estar chegando com o Knuckles Vem Knuckles Vem aqui ó Essa é minha casa E eu tô falando Cara Eu não deixei ela assim Caraca Dá uma mansão Nossa Tem até duas portas Knuckles Ela não era desse tamanho Lembra que eu reclamei Que ela só tava comprida Agora ela ficou larga E não fui eu que fiz Foi alguém que fez Enquanto a gente tava fora Ué Veja pelo lado bom É de graça É É De graça Mas eu não queria desse tamanho Cara É muito grande Aí eu vou ter que desconstruir Imagina eu ter que morar sozinho Numa casa gigante Dessa E ter que limpar tudo sozinho Ah Não se preocupe Eu moro aqui E você vai embora então Não Não é assim Essa é a minha casa Eu já preciso de uma ideia Pra gente parar com isso Hum Já sei Já que você tá reclamando Que ele tá crescendo Pros lados Mas vamos fazer o seguinte A gente se esconde Espera um tempo E quando voltar A gente vê pra onde ele tá crescendo Qualquer coisa Se eu for pra baixo E trago de volta Tá Beleza É uma boa ideia Vamos ficar ali na árvore Olha só A ideia do Knuckles Mas ok Agora o que eles não sabem É que eu vou fazer isso Um pouco escondido Eu duvido eles me acharem Vou até aqui atrás da casa Ih Espera aí Eu acho que o Sonic Ele tá dormindo né Mas não tem problema galera Aproveitando que o Sonic Tá dormindo Eu vou pegar isso aqui Vim aqui Voa lá Ó Parece que os dois eles estão ali Agora eu vou pegar isso aqui ó E vou aumentar a casa dele Pra cima agora Vamos ver a cara deles ok Olha só Agora eu vou pegar também Isso aqui E vou quebrar Logicamente né Essa parte aqui E olha só A casa do Sonic Aumentou muito pra cima galera Eu quero ver a cara dele Quando eu ver a casa dele ok Ok Agora eu acho que tá tudo pronto É só ficar quieto Ah Tô ficando bem forte Quebrei árvore E aí Sonic Você viu alguma coisa Ah Eu vi o que Você não tava precisando de atenção Eu tava com sono Eu falei Eu achei que você tava olhando Não tava treinando Como sempre Não 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 Olha a minha casa Cara Ela cresceu Tô parecendo uma bota Ah Ih é mesmo E olha Não tem nem escada Como é que a gente vai subir ali Cara Depois eu vou ter que destruir tudo isso Relaxa Eu consigo subir ó Caraca Você consegue mesmo É É só usar os punhos É que eu tenho sim Eu descanho ali em cima Vai Tá bom Vou tentar Quebrar Muito bem Olha só Parece que o Noguz Ele tá tentando quebrar Vou ajudar ele Consegui Tá Agora é só tentar dar solto pra baixo Pra ver se vai É sério O teto desceu? Não Então não né Tá parado Noguz Você é muito fraco Fraco? Eu vou te mostrar Que é o fraco Vou bater em você Você volte aqui Peraí Noguz Brincadeira Olha só Quem o Noguz Pensa que é Pra pensar Que ele pode Literalmente Socar a casa pra baixo Que ela vai pra baixo Eu hein Ele é maluco Mas de qualquer maneira galera Agora O que que eu vou fazer aqui Eu vou Literalmente Fazer um S De Sonic Aham Eu Eu cheguei a essa conclusão E a conclusão A melhor conclusão Que eu posso ter Fazer um S De Sonic Aqui ó Vou Só deixa eu fazer A medida aqui Uhum Fazer uns dois Pra lá Voa lá Ó Eita Eu acho que sim galera Tá ficando maneiro E agora Preciso fazer o chão também né Já esquecendo Rapaz A casa do Sonic Tá ficando uma casa Muito maneira Eu hein Agora deixa eu vir aqui Eu tenho certeza Que assim quando eles chegarem aqui Eu acho que eles vão acabar Levando um baita de um susto Com essa casa nova Do Sonic né Olha Para Knuckles Eu tava brincando Eu tava brincando Cara Ah brincando nada Agora você vai levar Um soco meu Ah Peraí Espera Knuckles Sua casa virou um C Eu não tô entendendo também Ela aumentou Ah Você fez cara O que tá acontecendo Knuckles Ih Eu sei lá A casa é sua Eu vou saber Eu sei que a casa é minha Mas eu não pedi isso Eu não pedi pra essas coisas Estarem acontecendo Pelo menos temos um segundo andar agora Olha só que legal E de novo não tem escada Eu não consigo subir aí Eu consigo Vou ficar aqui em cima A parte de cima vai ser a sua casa E a parte de baixo vai ser a minha Exatamente Resolva suas coisas aí embaixo Que eu resolvo o meu aqui Mas se a gente divide Consegue cada um limpar a sua parte Mas ela ainda tá muito grande Cara Que saco Beleza Olha só galera Então vou Agora eu vou mudar um pouco Eu vou fazer Eu vou aumentar a casa Com eles dentro Isso aí Agora eu vou elevar O nosso Incrível S Vamos ver Até onde ele vai chegar Ok Agora mira pra cima Vamos ter que fazer Três aqui pra cima Olha só isso aqui Nossa Tá em nome Tá bom Eu só preciso abrir aqui Pro Knuckles conseguir ver O que aconteceu Com a casa do Do Sonic Deixa eu vir aqui E agora é só abrir Pá 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 Ué Ué Não tinha esse teto aqui Ah Knuckles O que você tá fazendo aí em cima Cara Você tá aumentando a casa Eu não tô aumentando a casa não Esse negócio subiu sozinho Como assim subiu sozinho Eu tô te vendo aí em cima Não tem mais ninguém além de você É Não tinha mais ninguém além de você também Quando a casa tava menorzinha Mas olha só o que aconteceu Na verdade podia ter Porque foi quando eu saí Que as coisas aconteceram Agora a gente tá aqui Não aconteceu nada Então você tá deixando o intruso Sentar aí na casa Intruso Só tem você aqui em cima Seu burro E você lá embaixo Foi você que aumentou Não Como se a casa aumentou aqui em cima Sei lá A casa é sua Droga Olha Parece que os dois estão brincando Galera Então agora Eu terminei De fazer o S Com a casa do Sonic Eu acho que eu acabei Exagerando um pouco O que vocês acham? Eu acho que eu acabei Exagerando um pouco Ah não Aumentou ainda mais Cara Deixa eu ver do lado de fora Que daqui Não tá dando pra ver não Tá bom Não foi você Eu tenho certeza Não foi Foi mal Cara Olha só Pera aí Agora que eu reparei Parece um 5 Um 5? Um 5? O que? É Não parece um 5 Eu hein Por que minha casa A casa infinita Galera Literalmente Eu vou fazer A casa infinita Você vai ver Agora eu vou colocar Eu acho que isso é referência O que? Teve no segundo filme Que eu apareci Não é? O que? Olha só Quero ver a cara dele Não é referência Seu burro O que? Não Referência É quando você se abaixa Assim pra dizer Adamastor É o contrário Eu acho que eles nem repararam Tá bom galera Mas olha só Eu acho que eles nem repararam O que eu acabei fazendo Com a casa deles Eu acabei deixando a casa deles Infinitamente maior Para todos os lados Inclusive Para literalmente Esse lado também Olha só isso aqui Sonic Já ouviu falar em backrooms Acho que o terceiro Andava em um abéculos Como assim? Tá infinito O que que aconteceu Com a minha casa Cara? Eu sei lá A casa é sua E você não sabe O que aconteceu Como é que eu vou saber? Ela tá tudo esticada Tem umas partes Que não tem chão E eu já tentei Sober lá em cima Só que não tem parede Galera Eu acho que eu já sei O que eu vou tentar resolver Eu vou transformar A casa do Sonic agora Em uma enorme TNT Logicamente Vocês vão ver Olha só que engraçado Eu expandi o aqui para baixo também Olhando com o tanto de flor Que tem aqui Pois é Lá em cima É backrooms Aqui embaixo é doors Ai o que que aconteceu Foi só te chamar E isso aconteceu Ela tá passando No meio da floresta Olha só cara Sua casa já tava crescendo Antes de eu chegar Não vem voltar com o bebê não Não era desse jeito Não era desse jeito Uma hora tinha que ser né Se cresce Eu quero ver agora O que que eles vão falar Disso aqui Aonde é tamanho Onde é tamanho Meu cor Ah gostei da cor A cor é bonita Mas você tá vendo O que que é isso Ah TNT É sigla Para tartaruga ninja O que Não Seu burro Você sabe o que que TNT faz Ah Deixa tudo vermelho Não Ela explode Cara Explode tudo Me ajuda a tirar isso Ah é né Explode quando eu nasci de fogo Mas não tem fogo aqui perto não Fica bem Se tiver Me ajuda Isso é o que eles pensam né galera Porque agora Eu vou fazer um grande Um grande foguinho Para eu acertar na casa Do Sonic Olha só Lá vai Será que vai sair daqui Vamos ver Vai me ajuda né Com os rápidos Onde que aconteceu Alguma explosão Algum raio cai aqui É sério isso Eles ainda estão pensando nisso Então bora ver O que vai acontecer Se você atacar uma flecha Com fogo Na casa do Sonic Bora ver É Literalmente não acontece nada Eu vou ter que utilizar O isqueiro Olha lá Eu utilizei o isqueiro Tá piscando É normal Ah